É, matei um homem, fiz um buraco no chão Matei um homem, fiz um buraco no chão Mas o danado do defunto não cabia E quanto mais Exu cavava, mais defunta Parecia, cava aqui, cava lá Exu tem que me ajudar, oi, cava aqui, cava lá Mara, quiteria, vem cava